A gente vai falar de eleições, né? Foi reeleito com 44,56% dos votos o prefeito da cidade de Patinga, no Vale do Aço, Gustavo Nunes, do PL. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã desta sexta-feira com o prefeito reeleito de Patinga. Contam detalhes aqui, por favor, Marcos. Bom, Nico, nesta semana a gente recebeu os prefeitos de Fabriciano e Timóteo eleitos e o reeleito de Santana do Paraíso. E mais um reeleito na região metropolitana do Vale do Aço, é Gustavo Nunes, do PL, de Patinga. Gustavo, que recebeu 52.282 votos, está aqui conosco na sucursal da TV Leste, em Patinga. Prefeito, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço sempre aqui a oportunidade de estarmos fazendo esse bate-papo aqui com vocês na TV Leste. É sempre um prazer. Prefeito, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, o senhor é o prefeito mais jovem, digamos assim, da região metropolitana do Vale do Aço. Gostaria de perguntar para o senhor, nosso tempo é bem corrido, mas eu queria saber como que surge, começa essa vida política na vida do senhor. Olha, na verdade, até eu tenho uma dificuldade para te responder, mas desde criança eu sempre falei com os meus pais que eu queria ser político e prefeito de Patinga. E na minha família eu não tinha absolutamente ninguém que fosse do meio político. Então, tive que passar primeiro por um trabalho de convencimento da minha família, dos meus pais, para que depois, em 2012, com 18 anos de idade, eu pudesse ter sido e fui candidato a vereador aqui na cidade de Patinga. Depois, em 2016, com 22 anos, assumi a vereança em 2019 no meio do mandato, por conta daquele fato onde alguns vereadores perderam os seus respectivos mandatos naquela época. E depois disso, eu fui candidato a prefeito em 2020, vencemos a eleição e agora Deus está me dando a oportunidade de ser candidato, de ser reeleito prefeito de Patinga. Em 2021, o senhor assume o primeiro mandato, aqui como prefeito de Patinga. A partir de 2025, está aí o segundo mandato. Quais são as prioridades, a partir do momento em que o senhor vai, digamos assim, assumir essa nova gestão? Bom, na verdade, nós vamos ter agora um mandato muito mais eficiente, rápido e ágil. Por que eu falo isso? Porque agora nós já temos todo o aparato da máquina pública em nossas mãos. Nós conhecemos a prefeitura de Patinga, já temos uma equipe toda montada, então, sem sombra de dúvidas, seremos mais eficientes nesse sentido. Mas os nossos grandes objetivos são aqueles que nós acabamos iniciando, mas que ainda não concluímos. Como, por exemplo, as reformas e ampliações em todos os equipamentos de saúde do município, com o objetivo de ampliar atendimento à população e também, por exemplo, é o novo edital da nova concessão de água e esgoto, que já foi publicado há cerca de 50 dias atrás, aproximadamente. A legislação determina que deve ficar publicado por 90 dias e, logo na sequência, já definimos qual vai ser a empresa vencedora desse certame, para que possamos fazer a assinatura de um novo contrato e, consequentemente, termos uma nova concessão de água e esgoto na cidade de Patinga, que vai prestar um serviço com mais qualidade, com mais eficiência e, principalmente, que vai ser um serviço mais barato, tanto no valor da tarifa de água, quanto no valor da tarifa de esgoto para a população de Patinga. A gente que trabalha na imprensa acompanhou também aqui a questão da regularização fundiária, a gente vem acompanhando esse trabalho, foi um destaque nessa gestão que o senhor assumiu aqui em Patinga. Exatamente. Nós já entregamos as escrituras, por exemplo, para todos os moradores lá do Morro do Sossego, no bairro Veneza, e hoje nós temos 15.322 unidades prontas no cartório de registro de imóveis, aguardando o cartório fazer as suas devidas conferências para que possamos dar continuidade a essas entregas. É claro que também não é um trabalho simples para o cartório, não. É um trabalho moroso, demorado, porque é muito criterioso e muito técnico. Então, à medida que o cartório vai avançando, nós vamos dar continuidade às entregas e nós vamos escriturar todos os imóveis da cidade de Patinga que não possuem a sua escritura. Quais serão os desafios que o senhor considera a partir de agora, a partir de 2025? Olha, do início do nosso mandato, em 2021 até aqui, nós já pagamos mais de 350 milhões de reais de dívidas do município, deixados pelas gestões irresponsáveis anteriores. E essas dívidas, elas não acabaram. Ainda tem muitas dívidas para o município. E a nossa intenção é fazer um trabalho com responsabilidade fiscal, igual que a gente já vem fazendo ao longo desses quase quatro anos, para que a gente possa ter a oportunidade de pagar as dívidas do município e, consequentemente, e junto com isso, também de estarmos investindo na cidade. Então, essa é uma grande prioridade. Porque quando a gente quita as dívidas do município, os trabalhos, eles começam a ter uma melhor fluidez. Porque nós temos a saúde financeira em dia, nós pagamos todos os nossos fornecedores, credores, enfim. E isso facilita até mesmo para que o município tenha credibilidade para continuar investindo no próprio município. Uma área de prioridade é a educação. O que o senhor pode adiantar para a gente para essa nova gestão? Olha, a educação, na verdade, foi a menina dos nossos olhos de ouro, né? Vamos dizer assim, porque nós pegamos a cidade no período de pandemia, onde as escolas estavam todas fechadas, e nós tivemos o retorno dessas aulas, e de lá para cá nós avançamos e avançamos muito. Ampliamos a educação em tempo integral com professores, valorizamos os professores. Nós estamos reformando todas as escolas de Patinga, a entrega dos kits de material escolar, entrega dos kits de uniforme, aulas de robótica, mecatrônica, enfim. Tudo isso colaborou para que Ipatinga hoje tivesse e tem o melhor IDEB do ensino fundamental de todo o Vale do Aço e um dos melhores do Estado de Minas Gerais. O que isso significa? Significa que a nossa educação no município de Ipatinga está avançando e avançando muito. E fomos o primeiro governo da história do município que teve os seus quatro anos de mandato sem nenhum tipo de greve da classe. Isso justamente pelo fato de que nós valorizamos os professores e os servidores em Ipatinga. Para a gente finalizar, a quem o senhor agradece pelo resultado nas urnas no último domingo? Olha, primeiramente a Deus. Agradecer a Deus aí pela oportunidade que Ele me deu de ser prefeito da cidade onde eu nasci, cresci e vivo. E agora, mais uma vez, por me dar a oportunidade, dessa vez, de ser reeleito prefeito de Ipatinga. E claro, agradeço a minha esposa, a Rafaela, a toda a minha família, os meus pais, meu irmão, a minha filha e a cada um dos 52.282 votos que nós tivemos. Mas, lembrando que eu não sou o prefeito apenas daquelas pessoas que dedicaram o seu voto à minha pessoa e ao nosso projeto. Eu sou o prefeito da cidade de Ipatinga, de mais de 230 mil habitantes. E você, que optou por votar em um outro candidato, seja lá por qual motivo, que com certeza você tem o seu, eu quero te ouvir para que possamos conversar e que você nos ajude a fazer uma gestão mais eficiente para toda a população de Ipatinga. Em nome da TV Leste, quero agradecê-lo pela participação aqui conosco no Balanço Geral. E a gente só deseja sucesso para a nova gestão a partir de 2025, viu? Eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês, de coração. É sempre um prazer poder estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês na TV Leste. Um abraço e muito obrigado. Aí, Gustavo Nunes, prefeito releito do município de Ipatinga, aqui conosco no Balanço Geral. Nico, eu volto com você. Valeu, Marcos. Um bom novo mandato ao prefeito Gustavo, ele que sempre está ouvindo a gente com muita atenção aí. E que venha o progresso para Ipatinga, que permaneça, né? O progresso dele foi releito, a cidade aprovou o governo dele. E a gente está aqui, né? Para auxiliar e também para cobrar na medida do possível. Um forte abraço a todos aí da querida cidade de Ipatinga. Tenho um carinho especial pelo Vale do Aço todo, né? É.